Estreia no concerto de amanhã uma peça do compositor madeirense Nuno Jacinto. O concerto, marcado para as 6 da tarde, vai ser dirigido pelo maestro Cesário Costa. A Orquestra Clássica da Madeira promete para este sábado um concerto especial com um programa variado, desde a música contemporânea à barruca. O concerto vai começar com uma obra em estreia de um compositor madeirense, do Nuno Jacinto, e julgo que é um momento muito importante, digamos, a Orquestra da Madeira estrear uma obra de um compositor da Madeira e julgo que essa é uma das funções que as orquestras devem ter, promover, digamos, a nova música, promover os novos compositores, julgo que é um momento marcante da atividade da orquestra. Momento marcante também para o madeirense Nuno Jacinto, que vê pela primeira vez a sua obra ser interpretada por orquestra, o compositor dá a conhecer o trabalho. A obra tem o seu nome, Alain Arguin, ou Arguin, e faz uma evocação de uma lenda madeirense de há muitas gerações, e que a minha mãe contava à hora de jantar, e que eu guardei como recordação, muitas vezes, das antigas gerações da minha família. E, de algum modo, esta obra tenta retratar essa ideia de uma ilha fantástica, que se encontra alguros no Oceano Atlântico e que, provavelmente, D. Sebastião está lá ainda a residir e que irá vir salvar Portugal. O concerto terá lugar este sábado, às 6 da tarde, no Teatro Baltasar Dias.